Olá, tudo bem? Meu nome é Benjamim Fioreline, mais conhecido como Beijo, pode me chamar pelo abelido. Sou corretor da Boa Vista Imóveis e hoje iremos dar início ao quadro Pergunte ao Corretor. Então vamos lá hoje, a primeira pergunta, qual seria o melhor momento para você adquirir um imóvel? O melhor momento hoje, vocês sabem, é vocês terem um imóvel que chegue para você, que vocês gostem. E a segunda opinião é que vocês também têm um dinheiro acessível para compra. Segunda pergunta, quais os documentos que o imóvel precisa ter para a venda? Nós precisamos, sim, cadastrar esse imóvel com documentos. Quais os documentos que seriam? IPTU da Prefeitura, mais escritura registrada e aderbada no cartório. Terceira pergunta, como fazer uma alocação do imóvel pela imobiliária? Você precisa ter todos os documentos. Se você for casado, certidão de casamento. Se você for fazer com o fiador, documentação do fiador, todos os documentos de renda, se for casado, também documento da esposa. Então, você quer colocar sua casa para a alocação pela imobiliária? Muito fácil, estamos aqui à disposição. Precisamos, sim, da documentação do imóvel, como seria IPTU, Contra de Luz, para a gente poder fazer o cadastro. Trabalhamos, administrando seu imóvel. Estamos aqui à disposição. Eu sou o Guto Balastreio, corretor da imobiliária Boa Vista. Se você é corretor, venha ser nosso parceiro. Estou te esperando, hein? A Boa Vista trabalha com imóveis na empresa? Sim, temos imóveis de alto padrão que vão encaixar dentro da sua realidade. Se você tem cliente, nós temos imóvel. Bom, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Estamos aqui para receber qualquer pergunta de vocês. Estamos à disposição e a Boa Vista está de portas abertas para todo mundo. Uma boa tarde.